Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Fui partido suave de peão, só paro lá no baile, na comunidade as piranha tá à vontade. Lá tem Jack e Genius, passaporte e o pau tá comendo, pro lado e pro outro só vem piranha gemendo. Roda a chave da minha meia, sobe o giro, as piranha gostam. Ela tá doidinha pra sentar na minha piroca, então joga vai, que tá bom demais. Que bunda gostosa, joga pra frente e pra trás, então joga vai, caralho, que tá bom demais. Que bunda gostosa, joga pra frente e pra trás, então joga vai, que tá bom demais. Que bunda gostosa, joga pra frente e pra trás, então joga vai, que tá bom demais. Que bunda gostosa, joga pra frente e pra trás. O menor é envolvido, as novinhas não tem medo Ela gosta do perigo, sabe que nós é bandido Ela só quer um pente, um pente escondido Ela rebola demais, desse jeito não resiste Ela só quer um pente, um pente escondido Ela rebola demais, desse jeito não resiste Fui partido suave de peão, só paro lá no baile Na comunidade as piranha tá à vontade Lá tem Jack Daniels, passaporte e o pau tá comendo Pro lado e pro outro só vem piranha gemendo Volta a chave da minha meia, sobe o giro, as piranha gostam Ela tá do dia pra sentar na minha piroca Então joga vai, que tá bom demais Que bunda gostosa joga pra frente e pra trás Então joga vai, caralho Que tá bom demais Que bunda gostosa joga pra frente e pra trás Então joga vai, que tá bom demais Que bunda gostosa joga pra frente e pra trás Então joga vai, que tá bom demais Tipo anda gostosa, joga pra frente e pra trás O menor é envolvido, as novinhas não tem medo Ela gosta do perigo, sabe que nós é bandido Ela só quer um pente, um pente escondido Ela rebola demais, desse jeito não resiste Ela só quer um pente, um pente escondido Ela rebola demais, desse jeito não resiste DJ Ruifo é o fenômeno, o terror dos modinhas Então joga mais, que sabão demais Que bunda gostosa, joga pra frente e pra trás Então joga mais